Eu vou atingir Essa é minha vibe E pini não é afroque Eu fico tá de maife E pini não é afroque Vamo fazer um Lush todo mundo ponte Que esse Lush que eu aprendi quando jogava no competitivo da Tailândia Vamo lá Todo mundo ponte Todo mundo ponte Quem não for ponte fica a base Não vai ponte Não vai Ponte 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 Assim é bem melhor Tem lá vai morrer Vai dar o que Mano o ultimo estouro o barril É vontade Vira aqui do no HS A pressão Olha o cara aqui na frente em cima Pior que tinha mal Meu Deus Cadê o back dos caras Cê não confia na estratégia não Só se for de acender Jogando sem tese Peguei Tem o meio ai então É to plantando Subiu 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 já Subiu pra onde? Subiu pro céu agora Tá Tá ali estou pano Tá escuro Tá escuro Tá escuro Tá escuro Cê me respeita que eu sou o especial gunner Ponte 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 de novo Ponte de novo Ponte de novo Ponte de novo Deixa ele sozinho lá Deixa ele sozinho lá Vamos ficar campeiro aqui Vamos ficar aqui atrás Vamos jogar ele Bora, bora, bora Epa RULLY Ai tu tremeu o meu Mordeu o couro Tem ele, tem ele, tem aqui na fase Não, 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 não Pode deixar ele matar o Toy É Tá muito lixo É Pai Doc Um salve pra você Pai Doc Tamo junto ai pela mensagem Eu já plantei aves Ninguém, não tem ninguém aves Tem um menino aqui, um mediante aqui Pô, plantei isso aí correndo Não tem mais um na B Fala no cu de quem ficou 3 e 2 lixo Vai pé Vai pé Smoke aqui na frente Alguém banjar, alguém banjar Com popzinha Com scope, com scope Tá no ferro Tá no ferro? Que ferro caralho Tem tanto ferro né Ah, bota Ah, foi de nada Fui da onda Só vale o que que scoop Só vale o que scoop Caralho, cê entrou com a rápida qualidade demais É, tem que ser Ah, tem mais precisão né Dá tempo cê mirar O cara ficou vivo ainda Culpa do Leo Culpa do Leo Culpa do Leo Ok, vamos Ah, foi o Leo que falou culpa do Leo Meu Ai Alto de cima tá alto aí Tá boa Takei maluco Boa garoto Já vai Tô ao média Eu vou fazer uma tática boa com esse barril aí lixo Falta ferro Ah, né? Tomei um susto Falta ferro, falta ferro Ligação 2 ligação Tá ok, estou dando assistência nessa porra Tem outra ligação hein Tô plantando, tô plantando, tô plantando Horrivel, horrrivel, ele vai passar par Eu vi, eu vi Tem ferro? Ferro ou o que? Desceu? Desceu já o cara? Tem um ferro e um tapete já Opa! Fundo! Fundo! O que é isso? Bugou a mente! O barulho da parte que o cara fez atrás de mim velho Escutou aonde a parte do cara? Eu não escutei não Então tu sentiu então Para não saber que a parte do cara tava O barulho da parte do cara foi como se ele tivesse Atrás do meu lado no bombe tá ligado? Atrás do meu lado no bombe Por isso que eu olhei pô Achei que tinha mais um tá ligado? Escutou a parte do cara bicho Atrás de mim Atrás de mim Ah eu ganhei um rod esse estrolou ali É Estrolou sentou em choque ali Ataca epilético dentro do bombe Mas a gente ganhou um rod Não mas eu queria ser matado maluco Já vai maluco Eu que petardo Porta ferro Tem porta ferro velho Matei 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 Valei Liga 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 Achei Os cara desce carentão velho Eu achei E ai tomando um salve Pra Alagoas e pra mim Um salve pra você Sai de Alagoas aí velho Aí pegou na mão essa aqui Aí foi tipo Eu dou o seu menino Na hora que ele não tirou o papel Tomou o seu pai Aí trulou Estrulou demais Estrulou o fim no anime play Fire in the hole Eu sei porque eu tô Ochando aqui toda hora que tem um bossal aqui Oxi Mano então tá escutando direito então Oxi o amigo matou me Tá em choque O cara foi explodir o barril Explodir o barril O amigo em cima do barril Correu Comunicação Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Tá aí tá aí tá aí tá aí Tá aí Se é papai caindo Só vale pistola Só vale pistola Só vale pistola De K5 aqui velho Não matou nem cinquenta cento Só pistola aqui velho Me dá tui 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 Toma aqui Mais cedo deu RSTK5 hein Que lixo Ai Ai Papai só pistola entendeu pau Só vale pistola Um single mano Quer outra Um single Não foi só um anisio Não mas provavelmente algumas partidas depois Tem que dar de crise aqui velho Vai maluco Deixa que o Kireno tá gravando Quer outra? Meu Deus cara Opei Olá 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 Olá